Ela e Nanda Costa, eu acho, eu vou dar a minha opinião sincera, que os mascarados não poderiam escolher outro casal, se não vocês, pra esse reinado, não é não? Obrigada, eu também acho. Eu acho também que esse é um reinado muito fácil, porque estar aqui hoje no Carnaval de Salvador, no primeiro dia de festa, celebrando com a música boa e com esse povo, tem coisa melhor? Não tem, e a gente tá aqui também comemorando os 25 anos desse bloco mascarados, que é um fenômeno, e eu fiquei muito, muito honrada de estar aqui recebendo essa coroa vestida de ouro pra comemorar essas bodas de pratas na Bahia dos mascarados. E os mascarados que é pioneiro em celebrar a diversidade, né? E resgatou também essa coisa do Carnaval das fantasias, né? Eu acompanho desde o surgimento, em 99, e tô muito feliz de estar aqui hoje, também celebrando essa força, essa potência feminina, e toda a resistência do afropop de Margareth Menezes, e hoje com o Jau, aqui puxando o tribo, a gente tá muito feliz. Obrigada. Obrigada, e a gente também tá comemorando 10 anos juntas, e o primeiro Carnaval que eu vim aqui em Salvador, a gente ainda tava escondido e tal, e muita história. Então Salvador, de fato, faz parte da história do casal. Cada vez mais, né? Elan é daqui, e agora eu também escolhi aqui pra viver mais. Sejam felizes aqui em Salvador, especialmente no nosso Carnaval. Muito obrigada, é o melhor Carnaval do mundo.